Oi moço, tudo bom? Pegadinha Inédita, vamos rir! Qual é o seu nome? Meu nome é Fábio. Ai, Fábio, você acredita em amor à primeira vista? Acredito. Então não deveria acreditar, Fábio. Olhei pra você e eu tomei um susto de tão feio. Ah! Me estraga meu dia, meu irmão. Ô moço, eu tô falando a verdade. Oi moço, posso sentar aqui? Como é que é o seu nome? Meu nome é Jackson. Jackson, você acredita em amor à primeira vista? Sim, acredito. Moço, mas não deveria. Eu tomei um susto quando te vi de tão feio. Que barbaridade, que barbaridade. Tô sendo honesta, moço, é verdade.